Pai, 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 pai É que ela brontou na base e já veio uma maluca Com a ponta na mão e ela não se segura Ela quebrou na base e já veio uma maluca Com a ponta na mão e ela não se segura É a puta do velho seta Você tá com um bundão gigante Então joga por tracuda, balança por tracuda Então joga por tracuda, balança por tracuda Então joga por tracuda, balança por tracuda Com esse bundão gigante o meu bodido derruba Então joga por tracuda, balança por tracuda E bola por tracuda Com esse bundão gigante o meu bodido derruba Com esse bundão gigante o meu bodido derruba É que ela brotou na base e já veio uma maluca Com a ponta na mão e ela não se segura Ela quebrou na base e já veio uma maluca Com a ponta na mão e ela não se segura É a puta do velho seta Você tá com um bundão gigante Então joga por tracuda, balança por tracuda E bola por tracuda Com esse bundão gigante o meu bodido derruba Com esse bundão gigante o meu bodido derruba Pra mim você é o mais pica danado Certo M acordo M acuerdo M acordo M acordo M acorda Certo A M dota na mão A M dota na mão M acordo A CIDADE NO BRASIL